Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por meio do plenário virtual da Corte aplicar a repercussão geral sobre a equiparação do auxílio alimentação entre os servidores públicos federais. O Supremo Tribunal Federal vai analisar um recurso em que se discute a possibilidade ou não de equiparação de auxílio alimentação de servidores públicos que pertencem a carreiras diferentes. O plenário virtual do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. O caso teve origem em uma ação em que um servidor do INSS pedia a equiparação do auxílio alimentação que lhe é pago ao concedido aos servidores do Tribunal de Contas da União. Ele invocou o princípio da isonomia de vencimentos entre servidores. Em primeiro grau, o pedido foi julgado em procedente com base em súmula do STF, que diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Em segunda instância, a Justiça afastou a incidência da súmula e declarou inconstitucionais duas portarias referentes à fixação do auxílio alimentação. Para o relator da matéria, ministro Luiz Fux, as questões discutidas no recurso configuram hipótese de repercussão geral, pois foi afastada a incidência de súmula do STF e declarada inconstitucionalidade de portaria ministerial que estabelece o valor do auxílio alimentação a inúmeros servidores públicos federais.